Boa tarde a todos, gostaria de convidá-los para participarem da Feira de Solidariedade do Fundo Social de Santos, uma feira que está muito bonita, artigos de toda espécie, bonecas, caixas, madeiras, enfim, presente para o Natal vocês não vão ter que correr atrás, aqui vocês encontrarão de tudo, e esse evento hoje, amanhã sábado e domingo, sempre das 14 às 20 horas, compareçam!